Olá a todos, deixa eu ver 19, 25 e galera Mostrando aqui como se desce a serra Talvez sendo aqui um dos lugares que é bem conhecido Ser bem perigoso Infelizmente toda semana tem acidente aqui Aqui no olhos d'água, no anel rodoviário Aqui realmente é um lugar que tem bastante acidente Mas também não é só falha humana que tem aqui Quer dizer, não deixa de ser, né? Porque é igual vocês viram, vem três faixas Três faixas, né? Então bacana, normal Quando chega lá embaixo, quando a serra acaba Joga pra duas Duas faixas Aí você pega aí no horário aí que tem mais trânsito aí Agora é 5h20 da manhã Aí você pega aí umas É umas 7h da manhã Umas 5h30 da tarde, 6h, horário de pica Assim, né? Aglomeração que não vira Então aqui realmente que é bem complicada Aqui por causa que é uma serra É um lugar bem intermínio, né? Essa parte aqui até que não é tão, tão puxada assim Ali na frente, ela fica mais de equilíbrio, né? Mas vamos lá A luz aqui tá bem pouca, né? Mas eu estou descendo aqui, ó Uma aqui tá reduzida O quanto é giro Tá um pouquinho acima do verde Tá com 1.700 de tiro Eu acho que aguarda aqui, ó E... Eu estou sem freemotor Vamos ver se eu coloco ele hoje, né? Deu um curto ali no... No... Na luz do... Acho que ele não está com o fio do freemotor ali, não sei Porque não está dando luz de freio também Então eu vou resolver hoje E... Eu estou descendo aqui, ó Você desce com a marcha forte Você aperta o freio só pra tirar o embalo do carro Aqui está quase chegando ali Em 2.000 gírias, em 1.900 E isso você aperta o freio Um pouquinho só pra tirar o embalo E assim o carro vai descer De marcha forte, segurança Usa pouco freio E com o auxílio do freio motor, né? Desce melhor ainda, né? Que aí você quase não aperta o freio Porque não tem necessidade de você descer, né? Correndo com mais, né? Pra você ver Agora é 5.5 aí 5.20 aí E já está começando um movimento maiorzinho aí, né? Aqui eu passei aqui, era 2 horas da manhã Não tinha nada, né? Ninguém mais aí, pra você ver Toda hora já está descendo o carro Da maneira correta aí, né? De você aproveitar a eficácia aí 100% do freio motor, né? É essa, você descer Que o verdinho ele é feito pra Você controlar o giro do motor Mas Você Você tem um motor Mas é Quando você está No plano Nesses negócios Agora pra você ter eficácia No freio motor Já Já Tem que passar um pouquinho do verdinho O freio motor tem ali 100% de eficácia ali Pra segurar Porque Porque você Você está com uma marcha E E o giro está lá assim Viu o giro Você ligar o freio motor Você vai estar Bem dizer Só fazer barulho Ou você volta uma marcha Pra segurar mais na caixa Ou você Você deixa Dar um giro a mais Né? O freio motor tem só Trabalhar, né? Do jeito que tem que ser feito Essa parte aqui é o lugar É Mais perigoso Onde começa Descer aqui o Betânia Né? É Que é onde acontece A maioria dos acidentes Mas é que Como eu falei É uma Uma marcha forte De não descer Pendurar no freio Você só vai apertar Só pra tirar o embalo Do carro Não o hard mais Lembrando que a gente está Sem o auxílio Do freio motor Estou descendo No freio normal E pé de caixa E Então vamos O cubão, né galera? Estou bem sumido aí Estou resolvendo os negócios Precisei mexendo Trocar as notas Do tilmo Cilindro só E do cabeçote Né? Vagazinha As filas vai se ajeitando Né galera? Beleza?